Big Mente Big Mente Big Mente Com essas novas oito já quis casar Quem fala mal tem-me é porque não tá na minha pele Todos eles são magalas Vem comigo mas são magalas Eu não quero viver num mundo que tu não és minha mulher Podem falar mal de mim eu não quero saber Conheci muitas lindas nessa vida Eu só quero pensar Nos amor tá com volume no máximo Nos amor tá com volume no máximo Nos amor tá com volume no máximo Para muitos eu sou, eu sou, eu sou, eu sou logo Porque o cupido me acertou Escolhe você pra não calar Escolhe você pra sempre Por que eu somos, eu sou logo Quando eu tenho amor Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou logo Não quero saber Mas eu sou, eu sou, eu sou, eu sou logo Tchau, tchau. Tchau, tchau.